Olá, você inscrito, você inscrita do canal Professor Alexandre Lima. E como vocês estão? Espero que bem. A informação que eu trago para vocês hoje é referente à renovação de habilitação. Curioso para o vídeo? Vem conosco. A renovação da habilitação, vamos lá, isso valendo para o estado da Bahia, correto? Para o estado da Bahia. Os demais estados podem estar adotando a mesma prática, mas vamos estar focando aqui no estado da Bahia. Se sua habilitação venceu em janeiro, em março, um exemplo, em março de 2020, e devido à pandemia, você tem até março de 2021 para renovar. Se ela venceu em abril, você tem até abril de 2021 para renovar. Agora, as habilitações que vão vencer a partir de janeiro de 2021, vocês terão o trâmite legal. Os 30 dias, após 30 dias não renovar, já vai configurar a infração gravíssima, penalidade e multa, retenção do veículo até apresentar alguém habilitado. Então, fiquem atentos. As habilitações que venceram pelo período da pandemia, agora você tem exatamente o mês de 2021 para você ir renovar sua CMH. Eu acho que vocês devem ter entendido o que eu comentei. Se vocês não tiverem entendido, deixe a tua dúvida aqui no campo de comentários. Se não é inscrito no canal, não deixe de clicar no link aqui embaixo, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.